Jogada de mestre, a manobra que pode mudar tudo, meu amigo, nós estamos aqui numa luta para o impeachment do ditador, e nós estamos cada vez mais próximos desse dia, e existe uma jogada que a direita pode fazer, que vai ser uma jogada de mestre, um checkmate, que as pessoas não estão percebendo, nós começamos esse jogo, muitas pessoas nem acreditavam, ah, não acredito, nada vai acontecer, nós éramos ali uns 15 senadores, chegamos a 20, chegamos a 20 e pouco, e agora chegamos a 36, e alguns já estão dizendo que nós já estamos aí entre os 40, é isso mesmo, e nessa jogada pode estar surgindo uma jogada por trás dessa, que pode mudar o jogo completo. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, cara, mostra esse vídeo para o seu amigo, para que ele tenha, sim, um gás de esperança, para acreditar, porque nós temos que salvar o nosso Brasil, e nós não temos muito tempo, nós precisamos falar com os senadores, precisamos fazer de tudo, mas precisamos salvar o nosso querido Brasil. Se você não está na nossa trincheira, nós temos a trincheira, que é uma comunidade fechada, exclusiva, para você do meu canal. É o único lugar que você encontra a minha pessoa. Lá você pode conversar comigo, bater papo, fazemos cursos, fazemos aulas, então tudo está ali para você. Se você quiser saber mais sobre a trincheira, está aqui, aqui embaixo, na descrição do canal, você entra ali e você saberá tudo sobre a trincheira. Hoje mesmo teremos mais uma live na trincheira falando de coisas importantes que ninguém fala. Vamos entender aqui a jogada. A jogada é o seguinte, nós temos essa jogada de mestre, vamos lá. Aqui nós temos o impeachment de Alexandre de Moraes. Temos 36, mas de acordo com o baixo de dois, vou mostrar para você, esse número é mais. Esse número é maior. E aí não é nada ainda, é só o começo. Mas, Fábio, se a gente chegar a 41, o que acontece? Chegamos a 41, nós vamos liberar, vamos tirar da gaveta o pedido de impeachment e botar no plenário para ser votado. Mas, Fábio, se a gente fizer isso e o presidente do Senado vai aceitar, não vai? A gente vai fazer a força, ele não tem escolha. Eu vou mostrar para você o que a gente pode fazer. Claro que a gente tem que chegar a 54 para que eles venham a ser impeachment. Será que a gente chega em 54? A gente vai explicar isso para você. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, precisamos chegar a 41. Como é que a gente faz isso? Através de cada um de nós, mandando e-mail e conversando com cada um dos nossos senadores. Sem xingamentos, sem insultos. Simplesmente fala com o seu senador, aquele que você votou para ele. Porque dessa forma é melhor. Mas olha só o que eu quero mostrar para vocês aqui, que é esse vídeo aqui, lá da Oeste. Olha só isso aqui. Vamos fazer uma análise aqui. Vamos lá, galera. Senador, o senhor falou agora de um número que pode chegar até a 43, pelas conversas de bastidores que o senhor tem. E é justamente sobre isso que eu queria ouvi-lo. Porque naquele site que está monitorando o placar do impeachment, aparece ainda um número de 26 indefinidos. E a pergunta que eu ia lhe fazer, nesse grupo de indefinidos, pode haver senadores, pelas conversas que o senhor está tendo com colegas, pode haver senadores que já têm posição formada, que são favoráveis, mas que simplesmente estão com receio, que ainda não se sentem confortáveis para expor a sua opinião. E tem alguns nomes aqui que chamam a atenção, não precisa necessariamente comentar, mas é uma informação que chama a atenção de todos. O senador Ciro Nogueira, por exemplo, que foi um dos principais nomes da campanha de reeleição desse presidente Jair Bolsonaro, ele está nesse grupo de indefinidos. Algo que chama a atenção, tem outros nomes também, o próprio Davi Alcolumbre, que, segundo parlamentares da oposição, tem afirmado, está negociando a presidência do Senado e uma das pautas com as quais ele estaria comprometido era o andamento do pedido de impeachment. Então, é possível que nesse grupo dos indefinidos haja senadores que já têm posição formada, mas que ainda não se sentem seguros para expô-la, senador? É, eu tenho certeza de que, eu não vou falar do Ciro, mas o Ciro, ele tem lado, ele sabe, ele acompanha, é um nome muito inteligente, mas vamos falar de partidos para nós não personalizarmos a questão. Se vocês somarem os parlamentares do Partido Progressista, PP, que é da oposição, do Republicanos, que é a oposição, e do próprio PL, nós já teríamos esse número que eu estou lhe falando. Fora outras adesões que poderão ocorrer durante o processo inesperado. Mas muitos senadores que nós não contávamos o voto, que inclusive votam majoritariamente com projetos do governo, Vitor, já assinaram o pedido de urgência, porque esse pedido que os senadores fizeram é pela urgência da tramitação do processo que os deputados federais apresentaram. Então, também não vou fulanizar, não vou personalizar. Vários desses senadores, se vocês olharem, sempre votam para o governo. São de partidos da base do governo e, mesmo assim, estão vendo a grande escalada do judiciário, estão vendo o Senado pequeno, um Senado calado diante de tanta arbitrariedade, estão vendo a imprensa todo dia vocalizando que todos os limites já foram passados, Então, aqui você vê que eles falam de 43, ou seja, precisamos de 42, mas talvez eles tenham 43. E a jogada, uma da jogada de mestre que a direita pode fazer é o seguinte, se nós conseguimos a 41, o que já tudo indica que nós já temos 41, nós podemos trocar o presidente do Senado. Porque todo mundo está dizendo que o presidente do Senado será o Alcolumbre. Mas o Alcolumbre está indeciso. Se o Alcolumbre não quiser fazer o impeachment, esses 41 ou 43, como disse o Seif, eles podem se reagrupar, fazer uma jogada, para que um deles venha a ser o presidente do Senado. 41, nós já elegemos um presidente do Senado. Então, se o Alcolumbre não quiser, a gente pode colocar outro. Ou a pressão de 41 fará com que o Alcolumbre venha a dizer, se eu for presidente do Senado, eu colocarei em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Também pode ser essa jogada. Então, a jogada de mestre é exatamente o que o Gustavo Gaia está fazendo, o que todos os deputados de direita estão fazendo, e agora os senadores. É alcançar o número 41. Porque desse número 41, tudo pode mudar. Porque pode fazer com que o Alcolumbre diga, olha, eu vou pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Porque se ele não pautar, ele pode perder a presidência. Mas, Fábio, espera aí. Uma coisa, são 43 senadores querendo ou sendo favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. E outra coisa, você ter os 41 ou 43 senadores querendo ou serem a favor de um outro presidente do Senado que não seja o Alcolumbre. Mas vamos entender. Se você tem 43 senadores que querem como pauta o impeachment do Alexandre de Moraes e o Alcolumbre não quer, então nós temos uma pessoa que está divergindo desses 43. Ou seja, pode ser que eles queiram o presidente do Senado, alguém que pense como eles. Então, é o que eu falei outro dia para as pessoas. Imagina se o seu João, ele está dizendo, olha, olha, eu estou aqui com vocês, eu sou um dos 43, um dos 41, mas eu quero o Alcolumbre como presidente porque ele é do meu partido, eu gosto dele. Imagina se todos se reunissem e falassem assim, olha, Alcolumbre não vai dar, mas a gente pode fazer você de presidente. Você acha que ele vai chutar o rabo do Alcolumbre? Claro que sim. Ele quer ser presidente, todo mundo ali quer crescer. Então, eu acho que esses 41, eles podem fazer uma jogada, eles podem trabalhar nesse propósito. Porque chegando ao 41, você tem muita força. Você pode forçar muitas coisas. Tem muitas coisas que podem ser feitas com esses 41. E uma delas é exatamente isso, você ter munição, você ter carta de fazer barganha. Ou seja, ou você coloca o pedido de impeachment, ou a gente vai colocar um outro presidente do Senado, que vai colocar o impeachment de qualquer jeito, você não tem escolha. Ou você coloca ou ele vai colocar. Entendeu? Ou você coloca ou ele vai colocar. Então, ele começa a perder. Então, a jogada vai ser, bom, ou eu coloco agora, porque eu acredito que não chegaremos a 54, porque o pensamento é esse. O Alcolumbre ou o Pacheco, que apoia o Alcolumbre, ele pode dizer o seguinte, cara, se a gente não apoiar, se a gente não colocar o pedido de impeachment no planalto para votação, o que vai acontecer? Eles vão se unir, eles vão formar uma coalizão, e eles vão botar um presidente dentro deles, e eles vão botar esse negócio na pauta. Então, é melhor a gente fazer alguma coisa. É melhor a gente tentar manter você na presidência. Então, coloque em pauta. A ideia dele pode ser o seguinte, a gente pode colocar em pauta, nunca vão conseguir chegar a 54. Mas aí tem outro problema, pessoal. Existe uma possibilidade de chegar a 54. Por quê? Lembra você que um dos maiores beneficiários dessa situação é o próprio Lula. Isso mesmo, o Lula. Porque se o Alexandre de Moraes vai para o julgamento do impeachment, e o Lula apoia a esquerda também para o impeachment, o Alexandre de Moraes será impeachmado. E quem é que vai escolher outro juiz? O Lula. Então, quem pode se beneficiar com tudo isso também é o Lula. Então, dizer que não tem como conseguir 54, hum, eu não entrarei ali. Porque o Lula pode mudar a ideia dele. Não para ajudar o povo. Não para ajudar o Brasil. Mas para colocar alguém que é comunista, como ele, mais uma vez, no STF. Então, tem. Eu e você sabemos que o Alexandre de Moraes não é petista. Ele agora está junto com o PT, brigando com o que é, entre as, para os seus maiores inimigos. Mas ele não é petista. Então, o Lula, ele tem oportunidade, ou ele terá a oportunidade, de tirar alguém que não é petista e colocar um petista à raiz. Isso pode acontecer. Então, a gente não pode descartar o que realmente pode acontecer. O jogo está aberto. Muita coisa pode acontecer se nós conseguimos alcançar esses 41. Que, de acordo com os senadores e fontes internas, já temos esse número. Então, meu amigo, o bicho pode pegar. A gente, nós temos que continuar acreditando. Temos que continuar acreditando que, sim, as coisas vão mudar e a gente, nós teremos uma vitória. Não podemos olhar somente as dificuldades e não buscar caminho para que a gente venha vencer esses obstáculos. As dificuldades temos. Temos muitas. Porque, da mesma maneira que a gente está chegando aos 43, de acordo com o SAFE, nós temos o governo tentando comprar esses senadores para que eles não façam isso. Então, a gente vai tentando construir e eles vão destruindo. A gente constrói e eles vão destruindo. Essa é a jogada do sistema agora. Enquanto a gente vai trazendo as pessoas, eles vão tirando. Enquanto a gente vai trazendo os senadores, eles vão tirando os senadores, comprando os senadores. Então, é essa jogada que a gente precisa entender. Por isso a dificuldade. Mas é uma briga. Mas nós estamos vencendo, cara. Nós éramos 20. Nós éramos 15. Já somos, de acordo com o SAFE, 43. De acordo com o SAFE, 36. 43, pessoal. A gente consegue obstruir tudo. Mas, mais ainda, a gente consegue, como eu falei para você, carta de baganho, falar ou você pauta o pedido de impeachment ou a gente vai trocar o presidente do Senado e a gente vai botar alguém, um dos nossos aqui, que é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes como presidente do Senado para que venha pautar isso aí para que a gente venha ter resultado positivo. Então, vão ficar numa situação difícil. Vão ficar numa situação difícil. Então, a gente precisa acreditar. Precisamos lutar. E precisamos continuar fazendo o que todos nós estamos fazendo. Entra no site, manda uma mensagem para o senador. O senador da tua cidade, melhor ainda, não é para ofender, não é para xingar, nada disso. Entra lá, conversa com o cara, diz para ele, nós votamos em você, o seu povo aqui, ele precisa que você venha se levantar contra a ditadura. Vamos levantar contra a ditadura. Então, acho que a gente tem que falar de maneira inteligente, de maneira que todos vão saber o que está acontecendo, para que eles se sintam impressionados. Por isso que eu falo para você que o Instagram é o melhor lugar para você fazer isso. O melhor lugar para fazer isso é o Instagram. porque no Instagram está todo mundo vendo e eles ficam com vergonha. Entendeu? Alguns, porque tem uns que não tem mais vergonha na cara, não. Tem muito político aí que não tem mais vergonha na cara. Essa é a grande realidade. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a jogada de mestre. A direita, alcançando esses 41, eles podem fazer muito. E uma das coisas mais importantes é realmente carta de baganha para poder ter o presidente do Senado. se eles têm um presidente do Senado, 100% de chance dessa questão ser pautada. Então, é isso que a gente tem que acreditar. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteceram na tua vida. Vamos acreditar. Vamos conseguir. Se você quiser entrar na trincheira, aqui está o link com a trincheira. Tchau, tchau. Te vejo. Lembra, às 15 horas, todos os dias temos vídeos. chegue 5 para as 15. Espera lá, porque vamos começar direto o assunto sem muito lero-lero. Tá? Tchau, tchau. Te vejo. Aí, sim. E se você gostou do vídeo, se você quiser dar um valeu, aqui eu tenho um coraçãozinho com valeu, dá um valeu para a gente aí, R$2,00, R$5,00, R$10,00, o que você puder ajudar para que a gente mantenha o nosso canal. Um abraço. Tchau.